Os pet shops não precisam ter registro em Conselho Regional de Medicina Veterinária e nem contratar profissionais da área. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Roupinhas, sapatinhos, guias, produtos de higiene. O universo dos animais está cada dia mais recheado de apetrechos. E as lojas especializadas oferecem uma variedade cada vez maior de itens feitos especialmente para eles. Mas o leque de opções não está restrito aos acessórios. A indústria também tem investido em variedade de rações, petiscos, medicação. Algumas lojas, inclusive, comercializam animais de estimação. E na hora de escolher o seu bichinho, o que é ideal para ele, muitas vezes pode surgir a dúvida. Alexandre é veterinário e proprietário de uma clínica e pet shop em Brasília. Para ele, a presença de um profissional especializado é importante. O veterinário vai ajudar o proprietário, a loja em si, a armazenar melhor os produtos, a saber trabalhar com esses produtos, a ração, para não abrir o saco, para não fazer a venda fracionada, para poder organizar na questão de alguns medicamentos controlados hoje, que a gente já tem alguns medicamentos controlados veterinários, que não pode ser vendido sem receita. Então, o veterinário vai ajudar o lojista a exatamente fazer um melhor controle desses materiais, dessas medicações, dessas rações. Mas, para os ministros do STJ, a contratação de um profissional ou registro da loja junto aos conselhos de medicina veterinária não é obrigatório. Em um julgamento recente, os ministros rejeitaram o recurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, que exigia o registro de empresas de avicultura e pet shops. De acordo com o relator, ministro Og Fernandes, as lojas de animais não exercem atividades reservadas exclusivamente ao médico veterinário, então não precisam de registro em conselho e nem contratar os profissionais como responsáveis. O entendimento foi seguido pelos demais ministros da sessão e, como a decisão foi tomada em recurso repetitivo, vale para a justiça de todo o país ao analisar casos idênticos. A lei federal, em todo o conjunto da legislação que faz a tutela do meio ambiente aqui no Brasil e, mais especificamente, a tutela dos animais, tanto silvestres quanto animais caseiros, que são os que frequentam os pet shops, todo esse arcabouço não traz essa obrigatoriedade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.